Nós fizemos duas reuniões, a presidente fez duas reuniões hoje, uma no período da manhã, eu até cheguei um pouco atrasado, e outra agora à tarde, e na verdade reunião com ministros. E o objetivo da reunião é exatamente fazer a integração dos ministros e do executivo, portanto, com o Congresso Nacional. Toda a pauta da reunião foi exatamente esta, nós temos que cada vez mais dialogar com o Congresso Nacional, esta foi a tônica da primeira reunião, e foi a tônica da reunião agora à tarde. Há muita dificuldade para negociar, para essa negociação com o segundo semestre, principalmente considerando esse rompimento formal, oficial, do presidente Eduardo Cunha, com o Daná. Olha, tudo vai depender muito de diálogo, inclusive com o presidente Eduardo Cunha, O rompimento dele é um rompimento, como ele mesmo declarou, um rompimento de natureza pessoal e não institucional. Ele fez questão, muito adequadamente, de preservar a instituição e a relação institucional, de modo que nós vamos continuar a dialogar. O que nós temos que fazer é isso, o executivo dialoga com o legislativo permanentemente. O senhor acha cabível uma pauta bomba, como se costuma dizer, com muitas matérias relativas a aumento de gastos, matérias complicadas até para a viabilidade da condição econômica do país. O senhor acha plausível isso e que parta de um aliado como o Eduardo Cunha? Olha, eu acho o seguinte, que o Congresso Nacional, os integrantes todos, deputados e senadores, eles são capazes de verificar o que é que pode prejudicar o país, o que pode ajudar o país. A regra geral é que o Congresso, quando legisla, ajuda o país, não é ajudar o governo, porque o nosso compromisso, todos nós, é muito mais com o país do que exatamente apenas com o governo. Você apoia o governo quando o governo está com teses boas para o país. Então, eu tenho certeza que o Congresso examinará com muita adequação, com muito cuidado, as teses que forem apresentadas, se forem onerosas para o país. De maneira que o país não possa suportá-las, certamente rejeitará. É preciso responsabilidade pública, né? Responsabilidade pública e espírito público, especialmente, tenho certeza que o Congresso tem. Presidente, está mantida a reunião com os governadores para essa semana? Hoje o ministro Padilha falou da possibilidade de desmembrar em reuniões regionais, mas a presidente estava falando inicialmente em convidar todos os 27. Isso está mantido? O que ficou definido? Por enquanto, no grupo da reunião de hoje à tarde, a presidente entendeu que deveria fazer uma reunião geral. Ela, certamente, já decidiu, mas isso vai, digamos, caminhar até amanhã ou depois da manhã para consolidar essa reunião. Teremos a presidente viajando mais pelo país, presidente, terminando obras, mostrando mais, indo mais a público. Ela tem muito a mostrar, né? Parabéns se visitar as obras que o governo realizou. Mas no momento, o candidato, o candidato, o candidato, o candidato, o candidato, o candidato, o candidato? Olha, nós vivemos numa federação, né? Quer dizer, essa ideia de que a união faz tudo e pode tudo, é uma união equivocada e faz-se o princípio federativo. Do princípio federativo, união, estados e municípios, aonde dá-se as mãos. E é o que se deve fazer. Aliás, a prevalência do princípio federativo é que faz com que as coisas caminhem bem. Se esperar só da união, não há solução. Quando você incorpora estados e municípios, o Brasil caminha melhor. Você acha que eles serão bons articuladores do Congresso, pelas teses do governo? Até porque afeta também as finanças dos estados, não? Eu acho que serão bons articuladores, especialmente em benefício dos estados, porque você acabou de dizer que isto afeta os estados. Quando você tem aumentos, por exemplo, aqui na área federal, eles repercutem, pela chamada cascata, nos estados federados. De modo que eles serão bons aliados no interesse da federação e no interesse dos próprios estados. Presidente, hoje o presidente Cunha voltou a defender que o PMDB deixe o governo. O senhor responde aí, ele insiste nessa pergunta? Olha, não há resposta possível, porque ele sabe e reconhece que, na verdade, o PMDB tem instâncias partidárias. Começa com a executiva, vai para o Conselho Nacional, depois vai para o Diretório Nacional e, afinal, vai para a Convenção Nacional. Então, tem um percurso a ser percorrido e cada um terá a sua opinião a respeito disso. Tchau, tchau.